Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Talvo Carnos e este é meu canal criado especialmente para você, alunos de Ensino Médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares e ENEM. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui ou tiver sugestões de novos conteúdos que gostaria de ver postado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo e também de clicar no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje a gente dá continuidade à associação de resistores, agora associação mista. Essa é uma associação que o vestibular gosta. E aí você vai ter que aprender não só a calcular a resistência equivalente, mas também como fazer a distribuição da corrente elétrica, que é algo um pouquinho trabalhoso quando o circuito é misto. Como o próprio nome fala, o que é um circuito misto? É aquele que vai misturar série com paralelo. Alguns exemplos. Observe. Letra A e letra B. Vou pegar um detalhe. Eu tenho aqui dois resistores. Acho que está claro o fato de enxergar que os dois estão de série. Cuidado. Posso falar que o 20 está em paralelo com o 20? Não, porque antes o 20 está em série com o 10. Da mesma forma eu não posso falar que o 10 está em paralelo com o 20. Uma coisa interessante que define a forma como o circuito está são os nós. É recomendado que você examine todos os nós do circuito. Repare. Esse ponto é o terminal de entrada. Aqui é a A. Uma coisa é fácil. Os terminais de entrada A e B podem não ser nós. Mas o fato de serem terminais de entrada da corrente e saída da corrente, você vai considerar como se eles fossem nós. Exceção para esses dois extremos. Sempre. Todos os outros pontos do circuito. Repare. Esse ponto é nó. Então, eles veem daqui que não tem nada ligado. É A. Tem resistor. Aqui não é nó. Isso aqui é dobra de fio. Volte na aula de resistores. Resistor. Ponto B. Ponto B. Tem resistor. Tem resistor. Dobra de fio. Não é nó. Então, nós nós temos só A e B. Repare que esse cinturão aqui está ligado de A para B. E o resistor sempre tem que estar ligado aos nós de nomes diferentes para não ter curto circuito. Nesse caso, esses dois estão em sério. Você vai ter que primeiro fazer esses dois para só depois fazer a equivalente deles com o de baixo. Olha como ficaria. Ficaria. Esses dois você soma da 30 ohms. E agora você liga os 20 ohms aqui. Fica um paralelo. Essa é uma associação mista. Agora é só você fazer o paralelo desses dois. Ou seja, vou usar o produto pela soma. REC igual a 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20, que é 50 amostrada para ficar fazendo conta. Não vai fazer 30 vezes 20. Zerou, zerou. Por 5 dá 1, por 5 dá 6. Daqui eu tiro que a resistência equivalente é 6 vezes 8 do de ohm. Essa é a resistência equivalente desse circuito. Vamos ao outro. Posso falar que 3 está em série com 10? Não. 6 em série com 10? Também não. Repare que primeiro 3 e 6 estão em paralelo. Olha os nós. Ponto A. Ponto A. Resistor, dobra de fio, dobra de fio, resistor. B, resistor, você poderia chamar esse ponto de C. Repare, o B, o resistor de 10, impede a passagem dele. Então, se eu tenho outro nome, já comece a se acostumar com isso, eu vou chamar de outra coisa. Não pode ser mais nem A nem B. Então, isso é C. Por cima, o resistor de 3. Por baixo, o resistor de 6 impede a passagem do C. E aí nós temos, então, esse 3 está ligado de A para C. Esse C está ligado de A para C. E o 10 está ligado de C para B. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, esses dois. Quando eu faço esses dois, eu tenho uma resistência equivalente de 3,6,18 por 9,2. 2 ohms. Lá, o resistor de 10 ohms ligado para o ponto B, aqui o ponto A. Quando você faz esse paralelo aqui, o ponto C, ele está aqui, só que ele deixou de ser 9. Então, eu não preciso mais desenhá-lo. Você vai ver daqui a pouco nos outros exemplos, que eu vou eliminando os novos do meio, até sobrar somente A e B. Nesse caso, os dois resistores estão em série, basta fazer o quê? Tomado os dois, você tem uma resistência equivalente de 12 ohms. Beleza? Moçada, tem uma associação muito interessante. Eu vou te mostrar ela na prática, já já. Essa associação, ela já começa a te mostrar como abrir um circuito e como começar a distribuir a corrente elétrica numa associação mista. Dá uma olhada nesse circuito. É fácil de perceber que isso é uma associação em série. Basta somar os resistores, você tem a equivalente. 12, com 6, dá 18, com 133 ohms. Essa é a resistência equivalente desse circuito, do jeito que está. Se eu ligar esse circuito a uma tomada de 60 volts, eu vou ter uma corrente que vai ser URI, U60, resistência equivalente 33, corrente elétrica 60, 33 avos. Pode simplificar por 3, vai dar 21 avos de corrente elétrica. Pode ser só esse valor, que dá pouco menos que 2 amperes de corrente elétrica entrando nesse circuito. Essa corrente iria entrar aqui. Só que eu vou fazer uma coisa. Eu vou utilizar dois fios ideais e vou fazer duas pontes nesse circuito. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer uma ponte aqui. Você já viu isso na prática, lá na definição de associação de resistores. Volte na aula, está lá. Quando eu faço essa ponte, nós circuitamos esses dois resistores, funciona só aquele. A corrente elétrica é enviada pelo fio azul e passa só no resistor de 15. Na mesma ocasião, eu circuitei por aqui também. Liguei o fio liso aqui. E aí, no caso, a corrente elétrica entra, passa, não vai ter o fio liso, embora esses dois resistores fiquem em circuito. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer as duas pontes ao mesmo tempo. Observe. Fiz a ponte do primeiro fio por baixo, inclusive com o pincel azul da mesma cor do fio, e a ponte por cima, com o mesmo circuito, com os mesmos resistores. O que você acha? Circuitou todo mundo? Vamos ver. Olha que interessante. Para você abrir circuitos complexos, mistos, que vão começar a surgir a partir de agora, você vai adotar um critério, que é o seguinte. Primeira coisa. Dar nome a todos os nós do circuito. Então, você vem aqui, esse ponto é terminal de entrada, não é nó, mas por ser terminal de entrada, eu considero como se for. Fio liso, ponto A, esse ponto é nó, é A também. Aqui tem resistor, por aqui, o A não passa mais. Aqui não tem resistor. Aqui é dobra de fio, não é nó. O ponto A vem por aqui, por aqui, por aqui, isso é nó. Repare que esse fio liso traz o ponto A para cá, esse ponto é nó, é A. Detalhe, tem resistor, o A não passa mais por aqui, tem resistor, o A não passa mais por aqui. Vamos a um outro extremo, B. Sempre assim, dois extremos em primeiro lugar. B, não tem nada ligado, é B, tem resistor, não tem, dobra de fio, não é nó, dobra de fio, não é nó. O ponto B, repare, ele vem por esse fio liso para cá. Quando o ponto B chegou aqui, tem resistor, tem resistor, acabou o B. Repare que eu não tenho mais nó no circuito. E agora, gente, é o seguinte. Doze ohms, está ligado de onde para onde? A para B. DDP dele? O de A para B, 60 volts. Vai funcionar? Vai, ele tem DDP. Resistor de seis ohms. Ligado de onde para onde? A para B. O de A para B, quanto? 60 volts. Nóis diferentes? Funciona? Funciona. 60 volts. 15 ohms. Ligado de onde para onde? A para B. O de A para B, diferente de zero? Sim. Funciona? 60 volts? Funciona. Moçada, os dois fios lidos em conjunto colocaram os três resistores, que antes estavam em série, agora em paralelo. E aí vem uma coisa importante. Fio liso não serve só para circuitar. Ele serve também para fazer paralelo. A tua residência, se você olhar por cima da laje, você vai ver um monte de fio liso entrelaçados, passando por toda a extensão da laje. Estão colocando os aparelhos da sua residência em paralelo. Vamos continuar. Se estão em paralelo, eu te pergunto o seguinte. Vamos abrir esse circuito da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui os terminais A e B e vou ligar cada um deles. O resistor de 12 ohms está ligado já para B. Liga ele. Está ele aqui. 12 ohms. O resistor de 6 ohms está ligado já para B. E, em paralelo, coloca ele 6 ohms. Apenas, você não pode ligar emendado, em série. Eles estão ligados a notas diferentes. Isso é paralelo. E o resistor de 15 ohms de A para B está aqui. 15 ohms de A para B. Passada, esse é o circuito que equivale a esse. Lembrando que tem que ter só uma representação esquemática. O original do circuito é esse daqui, claro. Mas, esquematicamente, esse circuito pode ser desenhado daquela maneira. Repare, a DBT de A para B é 60 volts. O de A para B é 60 volts. Se você jogar a U em cada resistor, já que eles têm a mesma DBT, você vai ter o seguinte. 60 volts para o resistor de 6 ohms. 60 por 6, 10 amperes. Esse cara puxa 10 amperes. DBT de 60 no resistor de 12. 60 por 12, 5 a corrente desse resistor, 5 amperes. DBT de 60 no resistor de 15. 60 por 15, 4. Corrente elétrica nesse cara, 4 amperes. Qual é a corrente total que entra aqui? A soma das correntes que entram em cada um. 4 com 5 dá 9, com 10 dá 19 amperes de corrente elétrica. Repare no detalhe. Quando estava em série, tinha dado 21 avos de corrente elétrica. Aqui nós estamos com 19 amperes. Mas ainda é uma coisa interessante. Claro, você poderia fazer a resistência equivalente desse circuito. Basta jogar a fórmula para achar a resistência equivalente. Mas não é isso que eu quero nesse momento. Eu quero saber o seguinte. Se esse é um circuito esquemático desses aqui, como é que funciona essa corrente elétrica aqui? Você vai ver que o fio liso é apenas um divisor da corrente elétrica. Repare. Entra 19 amperes no circuito. Então, entra aqui 19 amperes. E aí, quando chega nesse ponto que é 9. Quanto tem que vir nesse resistor de 12? De 12, com 5 amperes. Então, 5 amperes vem aqui. Só que chegou no modo, 19. 5 vai lá. Então, tem que ser desviado para cá. 14 amperes. 14 amperes dentro do fio liso, sobe 14 amperes. Quando chega nesse ponto, é 9. Tem duas ramificações. 14 amperes. Observe. O resistor de 15 precisa de 4. Então, esses 14 dividem 4 amperes para cá. Sobra quanto? Tira 4 de 14. 10 amperes para cá. O resistor de 6 amperes. Quanto era a corrente nele? 10 amperes. 10 amperes vem. 5 amperes vem. Junta nesse novo mais 15 amperes. 15 amperes. 15 amperes. Esses 15 amperes, junta com os 4 que estão vindo aqui e sai. 19 amperes a mesma corrente que entrou. Palma para esse circuito. Moçada, isso é fundamental. Sabia distribuir a corrente elétrica no circuito. Esse é apenas o primeiro exemplo. Faremos mais. Eu agora vou mostrar na prática esse circuito para vocês para ver que ele funciona perfeitamente. Ok? Muito bem, moçada. Então, aqui nós vamos explicar aquele circuito especial das três resistências em série que vão ficar em paralelo. Contando com a ajuda aqui do meu assistente, meu filho, que é estudante de engenharia, que vai me ajudar a fazer as conexões devidas para vocês verem o que acontece. Muito bem. Vamos lá, KK. Conecta daí, por favor. Repare que quando ele fez a ponte dele, nós circuitamos essas duas, só essa funcionou. Outro detalhe que você deve observar é o aumento claro do brilho dela, uma vez que ela passa a receber sozinha os 110 volts. Quando? Antes estava distribuído pelas três. Agora eu vou fazer a segunda ponte. Muito bem. Observe as três lâmpadas funcionando agora com o seu brilho normal, que é o brilho de 110 volts para cada lâmpada, o que era uma associação em série, virou agora uma associação em paralelo. Devemos agradecer ao nosso assistente, KK. Muito obrigado, KK. Muito bem, para fechar os exemplos de associação mista, olha a confusão que eu armei aqui na lousa para vocês. Eu quero a resistência equivalente desse circuito. O que fazer com tudo isso? A coisa é simples. Então, é o seguinte. Lembrando que os terminais A e B do circuito são os pontos que eu coloco na tomada para o funcionamento do circuito. Esses pontos não são nós, mas você vai considerar como pontos fundamentais, uma vez que é a entrada e saída da corrente. Então, você vem aqui, ponto A, tem resistor pura e o A não passa mais, acabou o A. Antes de começar a dar nome nos nós intermediários, vai lá no B primeiro. Sempre você tem que analisar A e B primeiro. Posso ter, eventualmente, um circuito direto de A para B e nada funciona. Por isso que é importante sempre observar esses dois extremos. Ponto B. Tem nada ligado. É nó, é B. Tem resistor, não passa por aqui. Tem resistor, não passa por aqui. Tem resistor, não. É fio liso. Então, B passa por aqui, vem para cá. Isso aqui é nó, é B também. Importante, observe que quando eu vim daqui para cá, eu observei todas as saídas. Cheguei nesse ponto. Vou fazer a mesma coisa. Todas as saídas têm que ser verificadas. B, tem resistor, não passa. B, tem resistor, não passa. B, tem resistor, não passa. Acabou o B. Agora você vai voltar no começo do circuito e vai dar nome aos outros nós. Lembrando que não pode mais ser A e B. Então, eu vou criar outras letras. Por exemplo, esse ponto enorme não pode ser nem A nem B. Vou chamar de C. Quando você coloca o nó, você vai ter que verificar todas as saídas do circuito. Repare. Tem resistor para cá, não passa. Tem resistor para cá, não passa. Tem resistor para cá, não passa. Não tem resistor, passa. Esse ponto é nó, é C também. C desce por esse fio liso. Chego aqui, todas as saídas. Tem resistor, tem resistor, não tem. Esse ponto é C. Esse fio liso leva C para lá. E repare que aqui eu tenho um emaranhado de fios. Eu tenho que analisar todos. Não passa, não passa, não passa, não passa. Passa, é nó aqui embaixo. Repare para onde veio o ponto C. Tem resistor, tem resistor. Tem resistor, já tinha vindo por aqui. Então, olha, tem resistor, tem resistor, tem resistor. Acabou o C finalmente. Tem mais nó no circuito? Repare que esse ponto aqui é nó. Não pode ser nem A, nem B, nem C. Vou chamar de quê? D. Toda a saída de D. Tem resistor, tem resistor, tem resistor, tem resistor. Acabou o D. Tem mais nó no circuito? Repare, me parece que acabou. Ou seja, isso aqui é dobra, isso aqui é dobra, não é nó. Então, acabaram-se os nó. Próximo passo. Você vai abrir esse circuito da seguinte maneira. Você vai desenhar todos os nó aí na sua página. Lembrando que A e B sempre tem que ficar nos extremos, uma vez que os dois são os terminais onde eu vou ligar na tomada. Todos os outros nós que você tiver no circuito, você vai ter que colocar entre A e B. Repare que eu tenho C e D. Então, eu venho aqui e coloco C e D. Moçada, detalhe importante, não ligue nenhum fio aqui. Não faça nenhuma linha, deixa aberto. Você vai agora colocando um resistor por vez até fazer uma associação equivalente a essa onde fique mais fácil de você enxergar quem está em série, quem está em paralelo. Então, esse é o objetivo do exercício. Vamos voltar aqui. 10 ohms ligado de A para C. Nóis de nomes diferentes. Pode. Então, liga ele. 10 ohms de A para C. Para não correr o risco de ligar de novo. Já vem aqui e risca ele. Ele já foi para lá. 30 ohms ligado de C para C. Pode? Não pode. CC nele. Curto circuito. Resistor ligado a nós de mesmo nome. Curto circuito. 48 ohms de C para D. C para D. 48 ohms. Vai ligar cada um de forma independente. C para D pode ligar ele de esquerda. Aqui embaixo. 3 ohms de C para C. Nós de nomes iguais. Curto circuito nele não funciona, não vai ligar. Repare esses dois caras. Estão associados em série E. Isso aqui não é nó. C para C não vai poder. Também não funciona CC neles. Repare que parte dos restores foram embora. Muito bem. Vamos continuar. Daqui eu tenho de C para D novamente. 48 ohms. De C para D. Outra ligação independente. C para D. Por baixo ou por cima. Tanto faz. O efeito é o mesmo. 48 ohms. Se eu quisesse ligar por cima aqui poderia ser. Vai ligando e vai riscando. 20 ohms. Ligado de D para B. D para B 20 ohms. Liga ele aqui. 20 ohms. D para B. Ligou. Riscou. D para B. De novo. Só que agora esses dois estão em sério. São os dois. 18 com 12. 30. D para B. 30. Por baixo ou por cima. Tanto faz. 30 ohms. Riscam os dois. Olha como está ficando o circuito. E observe que eu começo a enxergar quem está em sério e quem tem paralelo em todo esse e quem tem amaranhado. Vamos continuar. C para B. 60 ohms. C para B. Atenção. Você não pode ligar em cima desses caras. É uma ligação independente. Então vamos puxar aqui. C para B. 60 ohms. Riscuio. C para B. Outro. 40 ohms. C para B. Puxa de novo aqui para o baixo. 40 ohms. Liga ele. Riscuio. C para B. 12 ohms. Mais um de C para B. Vai sempre puxando. Vai fazer uns paralelos. 12 ohms. Liga ele. Riscuio. Passaram-se eu não comi bola. Todos os restores do circuito estão lá. O que você observa? Repare. Esses dois caras estão em paralelo. Assim como esses dois. Assim como de C para B, esses três. O único que eu não posso fazer nada por enquanto é isso de 10. Repete os pontos. A, C, B, D. E agora vamos fazendo o seguinte. Nós vamos colocando novamente, só que fazendo já as contas daqueles que eu tenho certeza como estão ligados. A para C, por enquanto, não dá para o desenhado. 10 ohms. Liga ele. Esquer ele lá. Repare que esses dois. 48 e 48 são dois iguais em paralelo. De C para B. Iguais, é só dividir pelo número. São dois. Então, 48 por 2 vai dar 24. Eu fico com 24 ohms de C para B aqui. Aqui, de D para B, 20 e 30. Faz o produto pela soma de 20 e 30. Vezes 20 vezes 30, dividido por 50. Já fizemos isso antes. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, esses dois, dá um de 12 ohms de D para B. Vezes 20 e 30. E risque eles. Aqui já riscou também. Aqui eu tenho 60, 40 e 12. Tudo em paralelo. Produto pela soma 2 a 2. Ou então, a fórmula da soma dos inversos. Fique à vontade. Eu vou fazer produto pela soma 2 a 2. Ou seja, 60 com 40. Vem aqui e faz. 60 vezes 40, dividido pela soma, que é 100. 0, 0. 0, 0 foi embora. 6 vezes 4, dá 24. Ou seja, esses dois caras, dá um de 24. Agora eu faço esse de 24 com 12. De novo, o produto pela soma. 24 vezes 12, dividido por 36. Por 9 dá 1, por 12 dá 3. 24 com 3 dá 8 ohms. Ou seja, de C para B, esses três caras viram um só de 8 ohms. Observe que eu vou reduzindo o circuito para uma escala mais confiável de enxergar quem está em série e quem está em paralelo, sempre reduzindo. Observe o seguinte. Lembram o ponto D que estava aqui e continua aqui? Só que, no detalhe, repara que ele não é mais nó. O que o outro agora emendou. O seu objetivo é ir tirando os nós do meio até sobrar somente A e D. Então, D deixou de ser 9. Tirando o D de lá, repara que esses dois resistores ficaram associados. De que forma? Em série. Próxima passo. Somos dois. Vai ficar A, o resistor de 10, que continua lá quietinho. Ali agora, ponto C para B, nós temos 24 com 8, 36 ohms. Ponto B continua aqui. Embaixo, um resistor de 8 ohms que está aqui embaixo. Esse é o circuito por enquanto. De que forma que esses dois caras estão associados? Paralelo. O que você faz? Produto pela soma dos dois. Vai ficar 10 ohms. 36 vezes 8, dividido por 36 mais 8, que é 44. Simplifica. Por 4, dá 2. Por 4, dá 11. Isso vai dar 2 vezes 36, 72, sobre 11. Então, no lugar desses caras, eu tenho um resistor de 72 sobre 11. Onze. Finalmente, de que forma que esses caras estão associados? Em série. O que você faz agora? Soma. E aí você vai ter, finalmente, a resistência equivalente. Que vai dar um valor igual a seto e 10, 182 sobre 11 ohms. Essa é a resistência equivalente de todo esse circuito. É assim que você vai abrir o circuito a partir de agora. Moçada, eu fiz um exemplo extenso, pra você ver como é que faz essa abertura. Recomendo agora que você treine bastante. Tem aí uma série de exercícios na postila. Link da postila, tá aí na descrição. Isso precisa ser treinado. Primeira parte é treinar a associação de resistores. Depois, mais tarde, você vai fazer distribuição da corrente elétrica. Eu vou gravar uma aula só resolvendo exercícios. Sobre isso. Fechamos, então, aqui a associação de resistores. Por hoje é isso.